Música O telespectador então acompanha imagens do Motonic já ingressando, embrenhando na Mata Atlântica. Lembramos ao telespectador que o nome é Parque Três Picos, mas envolve toda a mata ali da Serra de Cachoeiras, indo até o Três Picos que fica em Salinas. Então o nome é Parque Três Picos, mas envolve toda essa área, todo esse verde que cerca vários municípios, como Nova Friburgo, Cachoeira de Macacu, Teresópolis e tantos outros. De qualquer forma, é uma demonstração de clima familiar. Nós temos crianças, somos pais, amigos. Também nós temos responsáveis, guias, que é importante o guia. Nós já tivemos matérias aqui em que um jovem americano se perdeu no meio da mata. Foram vários dias para localizar esse jovem. E foi pela nova TV, na época em que um guia assistiu uma nova TV, ligou e nisso proporcionou encontrá-lo, porque o guia chegou vê-lo no interior da mata. Então esse é o papel fundamental. O evento é feito com a máxima responsabilidade, com profissionais que conhecem profundamente a mata para se chegar até o local com segurança. Afirmativo, Marconi. Nesse momento eles explicam que como vai ser feito o caminho dentro de uma trilha, que tem que ser feita uma fila indiana e as pessoas têm que evitar sair dessa trilha para justamente não atrapalhar o meio ambiente, não pisar em uma planta, um pequeno inseto, porque isso pode causar danos ao meio ambiente em especial desse local. Quer dizer, interferir o mínimo possível, não jogar lixos, garrafas, papéis, não realizar sonoros que possam interferir no ecossistema da mata atlântica, principalmente nesse ecossistema nativo, porque na verdade o objetivo é justamente chamar a atenção das autoridades a fim de que mantenha a preservação da nossa mata atlântica e não causar qualquer tipo de dano. Pelo contrário, a busca pela preservação. E lembramos que a mata atlântica é fundamental também para os diversos manaciais que existem em nossa cidade, que abastecem cachoeiro de macacu, abastecem o município de Nova Friburgo e nisso está diretamente ligado à consciência ambiental, Raul Marcio. É, realmente, Marconi, tem a questão do ar também, né? As árvores, enfim, essa mata é como se fosse um grande pulmão verde, né? Faz com que nós, friburguenses, o pessoal de cachoeiro de todas as cidades do estado do Rio de Janeiro e até algumas da região dos lagos, como Casimiro de Abreu, Macaé, tenham um ar de qualidade. Então, precisamos, sim, preservar e ter a consciência, né? Que são seres humanos, são seres que estão e precisam estar em comunhão com todos nós, seres pensantes. Música 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 Agora o telespectador acompanha a chegada do Jequitibá. Realmente é impressionante o tamanho dessa árvore, segundo informações trazidas pelo guia, apuradas também pelo nosso Raul Maksuyama e por profissionais da área da botânica. Esse Jequitibá, e aí está aproximadamente mil anos de idade. Realmente é uma relíquia e vamos acompanhar esse grande abraço ao Jequitibá, Raul Maksuyama. Afirmativo, Marconi. Mais uma vez, né? A felicidade de estar aqui com a Nova TV, fazer parte dessa grande família, que é um canal de TV que sempre busca aproximar as pessoas, né? Melhorar o dia a dia das pessoas, não só dentro do município, mas também em outras partes do estado do Rio e até em outros estados. Nós tivemos a felicidade de estar em Brasília, junto com os militares, na questão da PEC 300. Nós estivemos em São Paulo, junto com o Marcos Medeiros, na questão da empresa que faz todo o trabalho de criação de uma cerveja. Levamos aos friburguenses, as pessoas que acompanham pela internet, todo o trabalho, né? O processo para se criar uma boa cerveja. E essa é a bandeira da Nova TV, esse é o objetivo, né? Somar e fazer com que a cidade fique ainda melhor e que cria-se, né? De forma natural e segura. Música Marconi, nesse momento, um dos guarda-parques, né? Fala um pouquinho sobre a importância, né? De sabermos andar nessas trilhas, né? De nos portarmos dentro da mata. A questão de não fazermos barulho para não espantar os animais, para não mudar a rotina dentro da mata. A questão do lixo também. Fala sobre o Jequitibá também, que é essa árvore que já tem mil anos. Conta um pouquinho da história. Agora existe até uma lenda que era um índio, Marconi. Ele vai contar isso para os nossos telespectadores também, que gostava tanto da mata que ele acabou se tornando esse Jequitibá, ou seja, criou raiz e se transformou em uma árvore para continuar dentro da mata protegendo. Então nós vamos ouvir esse guarda-parque, que é um dos guarda-parques aqui do Três Picos, que além de ser um profissional qualificado, é uma pessoa que realmente gosta do que faz, Marconi. O que a gente atende mais o público-alvo é as escolas. É muita criança, muita escola. Mas em média, de 500... Assim, vamos... Dessa média, é por mês. Existe um telefone do parque, que é 2649-6847. Existe o meio do uso público, que é PETP, Parque Estadual de Três Picos, PETP.usopublico.gmail.com A gente fala para vir com roupas adequadas e roupas leves. Tênis, uma camiseta, boné, trazer repelente, pode trazer água também, nós temos água aqui, temos banheiros, mas são esses requisitos básicos. Roupa leve, para ficar mais confortável. Nós estamos abertos aqui de terça a domingo, porque na segunda-feira a gente faz manutenção de trilhas, no centro visitante, limpeza em geral. Então, o jequete parrosa que nós temos aqui, a gente chama que é o gigante da floresta. Então, ele tem aproximadamente mil anos, tem 40 metros de altura, equivalente a um prédio de 20 andares. Então, diz a lenda, os moradores contam a lenda, que era um velho, as crianças adoram, né, porque muda escola, que era um velho, um índio velho, que ele não queria sair da mata, queria proteger essa área. Então, ele foi ficando, foi ficando, foi criando raízes. Então, ele foi criando raízes e cresceu. Entendeu? Essa é a lenda. Mas é uma árvore que a gente vai poder observar que é majestoso, né, por sua grandeza e por sua localidade, onde que ela está, porque ela está em cima de pedras. Ele ficou tão, foi tão criando raízes, que as raízes estão por aqui total, né, pela mata toda. O Parque Estadual Três Picos, né, é bem agradecer a presença do Ags e a Nova TV por esse excelente trabalho. agradecer não só o dia de hoje, mas também o dia 5, que a gente teve uma matéria excelente, linda, que eu já assisti, já compartilhamos com vários amigos. Então, mais uma vez, agradecer a Nova TV, agradecer ao Raul, que está sempre com a gente. Muito obrigado, Raul. Agradecer a vocês, do Parque, a você da Nova TV, da Nova TV, pela oportunidade de divulgar o nome Águia de Cristo, o Motoclube Águia de Cristo e, de certa forma, receber, como nós recebemos deles, ensinamentos de coisas sobre o meio ambiente que nós talvez desconhecesse, muitos de nós desconhecessem, mas que agora nós passamos a conhecer e com uma visão diferente daquilo que a gente está acostumado. Não ligar, na maioria das vezes, sujar, poluir, destruir, o que é pior. E, com isso, a gente recebeu uma lição e uma lição de vida. Entendeu? Para a gente nunca mais, se é que a gente faz alguma coisa que vem agredir a natureza, que a gente jamais faça nada. Isso aqui é um exemplo de preservação. Indestrutível. Só Deus para fazer crescer e morrer. Quando nós não sabemos. Feliz também pelo Parque da Nova TV, que está nos dando uma cobertura legal aí, né? E creio também que isso é legal porque as pessoas colocam motoclube, águas, cristo, moto, tudo só como asfalto. Não, a gente curte natureza também. É muito gostoso, né? Porque aquela natureza que o homem fez, que o asfalto para nós é uma natureza nossa de motociclista. Mas essa aqui é a natureza de Deus. Muito boa. E muito obrigado pelo carinho de vocês que estão nos dando essa cobertura. E fica o meu abraço a todos aí da Nova TV. Vai ser uma transformação agora, hein, Raul? Aqui, ó. Opa! Porque ele tem a operação dele isso aqui, batendo aqui. A gente também bate por ritmos. É o cara. Antônio, aí o nosso... Obrigado. Está começando a criar as pernas novas do Águia aqui, né? Obrigado, doutor. Obrigado mais uma vez pelo carinho de vocês. Valeu mesmo. Obrigado, doutor. O telespectador acompanha também imagens do ciclo da água e que é o chamado motor das nuvens, né? O sol aquece a água. Nisso, ela sobe, se transforma em nuvens, cai em cima da serra. As raízes da mata perfuram o solo. A água penetra. Nisso, vai se formar os mananciais e também os rios. Ou seja, sem a força do sol, sem o aquecimento do sol, não existiriam as nascentes e nem os rios. Então, Deus é perfeito, realizou a estrutura toda ela perfeita. O que precisa agora é a humanidade tomar juízo cada vez mais no sentido de preservar o meio ambiente e nisso ter uma qualidade de vida. Porque o que a gente discute mais hoje diante da sociedade é a relação humana, ou seja, é o ser humano se depurar, se melhorar, a fim de que possamos ter uma vida mais tranquila, justa e promissora. E nisso depende da atitude de cada cidadão friburguense. Então, as mensagens trazidas nesse momento são importantíssimas, tanto do ponto de vista do cristianismo, como também da consciência ambiental. Raul Maksunyama, qual é o sentimento desse grande abraço do Jequitibá, dessa árvore milenar que muitos friburguenses não sabiam da sua existência na Mata Atlântica? É, realmente, Marconi, mais uma vez a Nova TV faz esse papel, né, de divulgar e contribuir para o pessoal do Parque Três Picos, né, fazendo assim que o outro outras pessoas vão a esse parque, né, façam visitas. O sentimento aqui, Marconi, é de paz, de alegria, de união, não só entre os adultos, mas também as crianças, a questão do respeito também pelo meio ambiente. E já começa desses pequenininhos, os grandes reconhecem, né, algumas atitudes errones aí no passado enquanto conversamos aqui em off, mas percebem que terão uma segunda chance e poderão partilhar essa segunda chance em relação às suas atitudes para com o meio ambiente através dessas crianças que estão aqui hoje, Marconi. Agora o telespectador acompanha uma grande confraternização, todo mundo lanchando e a gente vai terminar com essas belas imagens desse banquete, dessa alimentação ao lado do Jequitibá que passa a ser um símbolo de resistência de nossa Mata Atlântica. Lembramos ao telespectador da Nova TV que você também pode lá visitar o Parque Três Picos, Raul Maxwell. É afirmativo, visitante, não se paga nada, né, Marconi, mas existem normas, né, existe toda uma série de procedimentos dentro do parque também, então estão todos convidados com certeza e a Nova TV agradece não só ao pessoal do Águia de Cristo, mas também ao pessoal do Três Picos, né, que nos recebeu, que convidou a Nova TV para fazer parte desse evento belíssimo que com certeza vai melhorar ainda mais a qualidade de vida e as expectativas da cidade de Nova Friburgo em relação ao futuro para o nosso município e para toda a região. O telespectador então acompanhou essa matéria pela Nova TV Canal 14. Lembramos que o nosso telefone é 2522 9058, anote o nosso site é o www.novatvfriburgo.com.br Lembre sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz a TV mais popular de Nova Friburgo. 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 Obrigado.